Ezequiel, capítulo 37 A visão de um vale de ossos secos Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale, que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver, que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi, Senhor Deus, Tu o sabes. Então ele me diz, profetize para estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, Eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram, e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês, e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês, e os fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vocês o meu Espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei, e eu o cumprirei, diz o Senhor. Reunificação de Judá e Israel A palavra do Senhor veio a mim, dizendo, filho do homem, pegue um pedaço de madeira, e escreva nele o seguinte, de Judá e dos filhos de Israel, seus companheiros. Depois, pegue outro pedaço de madeira, e escreva nele, de José, pedaço de madeira de Efraim, e de toda a casa de Israel, seus companheiros. Junte os pedaços de madeira, um ao outro, faça deles um só pedaço, para que se tornem apenas um na sua mão. Quando os filhos do seu povo perguntarem, você não vai nos explicar o que significa isso? Responda, assim diz o Senhor Deus, eis que eu pegarei o pedaço de madeira de José, que está na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e o ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Os pedaços de madeira em que você escreveu, devem ficar na sua mão, para que o povo os veja. Então diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tirarei os filhos de Israel, do meio das nações para onde eles foram, e os congregarei de todos os lugares ao redor, e os levarei para sua própria terra. Parei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Eu os livrarei de todas as suas apostasias, em que pecaram, e os purificarei. Assim, eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos, e os observarão. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual os pais de vocês habitaram. Habitarão nela, eles e os seus filhos, e os filhos dos seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será o príncipe deles para sempre. Farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei, os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles, para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor que santifico Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles, para sempre.